Tá começando o Gerais Podcast, podcast mais mineiro de todos os tempos, segundo o Estado de Minas, não foi eu que falei, tá bom? Então tá bom, vou aceitar. Inclusive, realizado pela Bem Dizer, marca de moda, da qual eu e o Breno somos sócios, eu sou o Léo Goulart e esse é o Breno Penoni. Fala, turma, tudo bom? Ó, a gente tá gravando quinta-feira, então é TBT normalmente quinta-feira, né? Tem três anos, o quê? Três anos e meio que a gente tava com essas duas aqui, no ensaio que a gente fez a Bem Dizer. Ou, maio de 2018. 2018, aí ó. Jesus, Mário e José. TBT de hoje, com duas mineiras foda, que a gente acha foda desde aquela época, meninas, de verdade, não é puxando o saco. Obrigada. Então estamos aqui com duas de cantoras mineirinhas, Clara e Sofia, prazerasso falar com vocês aqui, obrigado por terem topado. Oi, gente, a gente tá super feliz de estar aqui, principalmente com esse TBT tão especial, né? Três anos e meio depois. Eu me assustei com esse prazo agora aí, três anos e meio. Passou voando, a gente nem viu. Se for pensar aqui, ó, foi a coleção Kwai, né? Que foi maio de 2018, foi na segunda coleção só. É, vocês estavam no comecinho. E a gente também tava, foi super legal. Foi, foi no domingo. E a gente tomou milkshake do Ed depois. Oh my God, a memória dela é muito boa, Su. Graças a Deus, porque eu não lembro de nada. A gente gravou lá na Filarmônica, tirou. Foi, isso eu lembro. Depois fomos pra um co-working. Foi. Super legal, inclusive. Massa, né? É. Depois virou a nossa casa também, a gente alugou sala lá depois. E era onde a gente ficava. Olha, que massa. Mas esse dia me marcou muito. Falei assim, essas meninas não param de falar. Ah, véi. A gente não caiu a boca. Imagina um podcast com ele. A gente não consegue. Mas foi muito legal, porque ficou muito descontraído. E aí você falou do milkshake também aí. Teve um stories que vocês fizeram. Não sei se vocês estavam brincando um com a outra. Ah, que hora nós vamos tomar esse milkshake aqui? E aí você falou assim com ela, com a Sofia. Ela falou que ia me levar no milkshake. E ela tá me devendo. Meu Deus, ele que tem a memória. Eu lembro disso demais. Ele tá ficando de lado, que eu não lembro. E aí, ela me levou no milkshake. Eu tomei um milkshake. E é porque a forma como vocês falaram entre si, gravaram stories, foi tão... Foi um entretenimento ali. Foi engraçado, sabe? A forma de falar. Eu falei, esse menino tem um tino mesmo pra comunicação. A gente gostou de falar. As pessoas gostam de palhaçada, né? Foi muito massa. É o tipo de conteúdo. Ah, mas isso eu acho que assim... Deve ajudar vocês demais, né? Na carreira de vocês. Nossa, super. Ajuda. E a gente se ajuda muito, assim. O fato de... Eu sempre falo isso. O fato de sermos duas, gente. Eu juro por Deus. A melhor coisa do planeta Terra. Porque uma ajuda a outra. No momento que uma tá mais desconfortável, a outra tá lá. E aí puxa. E aí vai, e aí vai. É. Ajuda muito. Ajuda muito. E tipo assim, é muito importante, né? Que a gente consiga conversar. Que a gente consiga fazer stories. Que a gente consiga conversar no palco e tal. E aí a gente consegue fazer de um jeito super descontraído. Tem horas que a gente esquece. Entendeu? Que a gente tá no palco. A gente fez um show esses dias. Sábado passado. Porque eu desci do palco e falei. Opa. Acho que eu falei muita coisa. Eu falei. Gente, não choveu. Sejam grátis. Vamos dançar. Ai, desculpa. Mas o pior que eu acho que é... Cadê a gratidão. Isso aí é uma coisa que faz virar uma... Você serem quem vocês são. É justamente essa espontaneidade, né? Chegar no palco e falar isso que eu tava pensando lá na hora. A galera lá embaixo falou assim. Sou mesmo. É, velho. Ou gosto ou não gosto. Pelo menos eu sei que eu vou falar o que eu quis. É. Assim, essa questão da... De falar em público. É uma coisa que a gente exercita. É. Tipo, é um exercício. Assim, tem horas que... Chega num momento que você não tá tão confortável. É um exercício. Que você tem que realmente tá praticando ali. Mas aí, no fim das contas, quanto mais espontâneo, melhor é. Mais fácil é, sabe? Então, às vezes, sai umas falas assim mesmo. Porque... Uai, gente. Tem que rolar. Porque senão a gente até trava, entendeu? Se ficar pensando demais. Então, só vai. Só vai e fala. E isso faz também que quando... Ao você criar, né? Não é personagem, obviamente. Mas criar essa imagem de espontaneidade... Sim. As pessoas que valorizam isso começam a dizer... Ó, ali é espontâneo. Então, marcas que gostam disso vão levando, né? É muito mais fácil. Só simplesmente falar, entendeu? Do que ficar... Meu Deus. Acho que temos duas... Alô, Boninho. Aí, ó. Duas possíveis participantes do Big Brother. Gente, ia ser tão legal. Eu juro que vocês falam. Não é mais necessário usar o Big Brother. A gente já teve esse papo de, tipo... Quem você seria na casa? Gente, eu super seria a planta. Super, super. Mas tá bem. O que que eu seria? O que que eu seria? Ou, na época, eu acho que a gente falou que você seria, tipo, a Manu Gavassi, assim. É, tem chance. Parece mesmo. Parece. Mas, se fosse eu e a Sofia juntas pra casa, a gente ia fazer uma panelinha danada. A gente só ia ficar assim, amiga, sei lá, minha filha. E a gente ia ganhar juntas. Só vale se a gente ganhar juntas. Investir na nossa carreira. Nossa, ia ser horrível. Mas pro público, talvez, se fosse ruim, né? Que vocês fofocando ali entre si... Não, público é o dia, gente. A gente ia fazer um complô. E aí, nas provas de resistência, uma combinar com a outra. E aí, nas provas de não sei o que. Não, velho. Ia dar muito ruim. Mas ia ser divertido. Ia ser divertido. Não, eu ia gostar muito de participar. Ninguém tem um contato, não? O Brenta já me escrevi. Pra que a gente lá dentro. Já me escrevi. Mentira. Como foi sua carta? Três vezes. Oi, gente, eu sou o Breno. É, agora é só o videozão lá rolando. Assim, não foi pra nenhuma entrevista, não. Então, fiz alguma coisa errada. Mas já me escrevi. Três vezes. Mas a primeira fase é o vídeo e depois é a entrevista? É, você responde um questionário gigante, cheio de perguntas e o vídeo. Eu sei de gente que já foi até a entrevista final, né? Isso, velho. Eu já comecei a preencher a inscrição. Só que é muito trabalhoso. Eu fico preguiça. Falar, ah, foda-se. Nem vou passar mesmo. É, muita coisa. Nem vou me querer mesmo. Aí, eu paro. Só que eu falo, velho. Imagina, assim, um dia. Eu ia cantar minha música todos os dias lá. Claro! O que a gente viu aquele dia? Quem que foi, cara? Você falou, cara, de estratégia massa. De música. Acho que foi com aquela dancinha do Rodolfo. Que eles fizeram lá. Ah, é verdade. O Rodolfo com aquela batom de cereja, né? Tipo assim, no dia que ele foi festa do líder. Que aí era ele que escolheu a música de início. A música de início foi batom de cereja, né? Então, no horário nobre da Globo. Era, sei lá, quarta-feira. Tava batom de cereja com Juliette dançando. Então, o Brasil tava dançando. Entendeu? Então, é genial demais. Gênio. Aí, eu lembro que nesse Big Brother também, a Pocah, no dia do lançamento da música dela, de feat com não sei quem, ela acordou cantando. Sabe? Ah, no dia? É. Gênia também. Boba não é nada, né, meu povo? Hã? Boba não é nada. Não é nada? A gente ia fazer a mesma coisa. Mas isso também é tudo fruto, mas no Gavassi, né? É. Que é essa até genial. É. Cabulosa. É, cabulosa. Ela foi gênia. Ela foi sensacional. O próximo agora, então, vai ser… Pois é, eu li em algum lugar que o Borim tava dando uma cortada nisso aí, de publicidade ali interna. Não sei como é que funcionaria. Mas no último já deu uma cortada e agora… Ele não facilita pra ninguém, né? Ah, é. Ele quer, tipo assim, Hunger Games. Que as pessoas se matem. Se matem. É verdade, amiga. Mas é que, assim, pra mim, aquela época, eu não lembro direitinho, mas pra mim vocês já eram melhores amigas desde baixutinha, assim. Vocês são amigas há muito tempo mesmo? Ou como é que vocês se conheceram, assim? Naquela época, a gente tinha dois anos de se conhecer. Conhecimento. Vulgo amigas também, porque a gente ficou amigas em aproximadamente quatro horas. Sério? Foi, né? Tem gente que pergunta se a gente é prima. Toda hora manda no nosso Instagram. Qual o parentesco de vocês? Aí eu falei, nenhum. A gente não é parente, a gente é amiga. A gente se conheceu pra cantar. Rolou um happy hour um dia, numa loja de uns amigos. E aí, tinha outro amigo tocando. Ele falou, ah, você canta, você canta. Porque a gente postava vídeo no Instagram, cada uma, né? Ele falou, ah, vocês duas cantam, vem cá, dá uma palinha. Aí foi assim. E aí, cara, estão. E assim, assim, claro. Vocês cantaram do nada, assim? Do nada. Acordaram a música e vambora. Jack Johnson. E não sabia a letra. Ela só ficou... Não, fez bem. Eu sou a Beck invoco da Sofia. Sacanagem. Esse dia eu faço tudo da voz, né? Jack Johnson também tinha que estar ensaiado. Nossa, foi uma... Gente, eu nem sei de onde que surgiu, né? Essa ideia. Tantas músicas, né? Que a gente deveria saber em comum. Foi. E a loja existe ainda? Existe. É a Perfil, aqui da Savassi. Ali na Paraíba? Isso. Olha, que legal. O amigo em comum que juntou a gente foi o Dedé Alves, sabe? Qual que era a festa que ele fazia? Storm. Storm. E eu vi vocês na Storm uma vez, com DJ. Foi no inicinho. Aí a gente cantou lá. Ele falou, putz, gostei. Vamos cantar na Storm? Aí a gente cantou na Storm, no hangar, pra tipo assim, 4 mil pessoas. Você lembra disso? Lembro. Foi o nosso segundo show. O Caos. O segundo? O primeiro foi numa festa junina. Da Storm também. Da Storm também, que eu toquei uma música sozinha. Ela tocou uma música sozinha, umas juntas, véi. Gente, eu lembro que eu cheguei na festa. Eu cheguei com o celular na mão, fone de ouvido. Amiga, vem. A gente acaba ouvindo. Vamos cantar a música nervosa. Nervosa, nervosa. Igual uma festa. Foi muito tenso. Foi tenso demais, não, senhora? Hoje em dia, vocês ficam nervosas também antes de subir no palco? Demais, graças a Deus. É? Não parece, não. Não, tô zoando. A Sofia fica mais nervosa. Eu até… Até o último show pré-pandemia, eu não ficava. Só que a gente teve um show esse sábado. Gente, eu tive todos os sintomas de nervosismo. Eu tive. Até eu entender que eu tava nervosa. Porque eu não consigo falar que eu tô nervosa. Só que aí, de repente, vai ser dor de barriga. Comecei a chorar. Comecei a ter falta de ar. Minha boca travou. Falei, porra, acho que eu tô nervosa. Chegou no show, gente. Júlio por Deus. Aí, tava muito nervosa. Um frio na barriga. E eu até falei assim… E nesse show… Eu namoro, tem três anos e meio. Nesse show, foi a primeira vez que meu sogro e minha sogra me viram cantar. Conta da sua sogra, minha filha. Oh my God. E a minha sogra, gente, ela tem ouvido absoluto. Sim, sim. Que é uma pessoa que ouve perfeitamente, né? Tipo, a questão de afinação. Outro dia, ela falou comigo. Ah, Sofia, eu escuto música. Eu só consigo escutar. Dó, fá, si, lá. Sério? É assim? E aí, ela foi ver o show. E aí, gente, é uma tensão a mais e tal. Mas acabou que deu tudo certo. Eles são muito fofos. Mas eu tava excepcionalmente nervosa. Tinha uma versão que a gente canta daquela música. Só você, do MC Rogerinho. Que a Sofia fica repetindo. Vem me dar tesão devagar. Na hora que teve essa parte, eu olhei pra ela e falei… Canta ela. E eu assim… Aí eu fui cantar. Você acha que eu que até… Vem me dar tesão devagar. Vem me dar tesão devagar. Só vocalizando. E você entendeu quem entendeu. Quem entendeu, entendeu. E é isso, entendeu? Ah, mas ficou bom, hein? No geral, lá… É, não ficou certo. Acabou que ela adorou. Meu sogro adorou. Nem percebeu que você pediu tesão. Nem percebeu. Entendeu? Eu dei uma disfarçada. Mas foi o primeiro pós-pandemia? É isso? Com banda foi. Com banda, pra esse tanto de gente, assim. Tinha várias pessoas. A gente já tocou no Tranquilo. E a gente cantou em um casamento pequeno também. Com banda. Que foi super legal. Foi. Mas… Assim, aberto, com os nossos fãs lá. Foi esse aí, foi… E antes da pandemia, já tava rolando bastante show. Tá, super. Foi Storm, será que teve Vitão? Yes. Festival São Assol. Não, foi Storm mesmo. São Assol foi Vitor Clem. Foi. Ah, então foi isso mesmo. Aquele palcão, foi um palcão que a gente tava de prata. Isso eu lembro. E a gente cantou quatro horas da manhã. Oh my God. Foi. Foi bomzão, né? Foi. Só pros zumbis, né, filha? A minha idade não aguenta mais, não. Nem a nossa. Nem a nossa. Eu era o zumbi que tava lá. Você era o zumbizão, né? Maravilhoso. Eu valorizo todos esses zumbis. A gente gosta de cantar pra zumbi. Boa ideia de outro. Eu sou velho, mas sou jovem. Então, vou estar presente. É isso aí, minha filha. Querida aí, foi Love Wine, né? Que vocês tocaram sábado. Ah, é muito legal. Demais. Love Wine é uma festa bem legal. A gente já cantou em algumas. E o público é sempre muito receptivo. O lugar que eles colocam o palco é muito bom. É massa. Tipo, é mais alto. Então, você consegue ver todo mundo. As pessoas acham que a gente não consegue. A gente vê todo mundo. Minha mãe fica assim, eu dancei o show inteiro. Dá pra ver, né? Não dá, não. Eu, que isso, mãe? Você tava lá da frente. Eu só olhava pra você. Dá pra ver a expressão de todo mundo. É mesmo? Já foi lá? Não. Na Love Wine? Não. É um rolê que você ia gostar, cara. Ia mesmo. É de tarde, assim, mó gostoso. Tem criança e cachorro. E gente velha e gente nova. E vinho. E vinho. É, e vinho. Eu vou no próximo, então. A Marina vai adorar. Vai. É verdade. Aí, ó. Marina, depois você me agradece. Vou tirar o Léo de casa aí. É isso aí, Marina. Ela tá noiva, meninas. Ah, parabéns. Obrigado, obrigado. A carinha dele. Não, porque você está noiva, você não vai sair com a Marina, entendeu? Não, o que que é isso? Tem que dar rolê. Tem que varrer rua. Inclusive... Ela bota pra frente, eu que não. É isso aí. A gente que gosta muito de música, eu gosto de fazer muito propaganda. Boa. Ele pediu a Marina e o noivado. Ele vai contar um pouquinho. Ele tem uma empresa de criação de música. Aí você fala, né? São músicas personalizadas. A gente cria música pra ocasião que a pessoa vai presentear. Então... Que doido. Noivado, casamento... São tipo jingles? Nascimento. Não, tem jingle também. Mas tem música... É uma música de verdade. Tipo um jingle não comercial. Você tem ideia, teve uma pessoa que o Marco postou a gente ontem naquela retrospectiva do Spotify? Aham. Que a música mais ouvida dela é a música dela. Mentira! Entendeu? Então, lança uma música de verdade. Aí sai tipo no canal de quem? No nosso. Chama Cria Sua Música, essa empresa aqui. Gente, que legal. Que legal. E a gente tem no YouTube, tem no Spotify. E aí a pessoa tem a música própria dela, composta por nós e produzida por nós. E aí ela pode ouvir quando ela quiser. Eu quero. É eu, pois é. Inclusive, a gente tá escalando com compositores, vozes novas. Pode até ser uma parceria legal aí. Ah, muito legal. É muito interessante. E é muito emocionante também, sabe? Demais. Porque são pra momentos muito especiais, com certeza. Pra filho, é uma coisa que os pais ficam babando, assim. É muito massa. Que lindo. O Leal já mostrou várias. Eu sou meio chorão, né? Eu quase chorei com várias, imagina a pessoa. Já ganhou uma? Não. Verdade, velho. Mais ou menos. Se a Sofia tivesse uma empresa que cria música pra homenagear as pessoas, não tivesse me dado uma música? Eu estarei chuteada. A gente tem uma empresa que cria música. E ela já fez uma pra mim. Olha. É verdade. Que legal. Qual que é? Como é que chama? Empar. Empar. Olha, que chique. É pra mim? É. E você fez pra ela já? Tá pensando? Não. Ainda não. Mas vai rolar. Vai rolar essa serenata. Os 22 aí, tá aí. Mas você ganhou uma música sim, velho. A nossa vinheta do Gerais foi criada pela Cria. É, é. Ah, o que que é isso, velho? Eu quero mais. Eu quero uma pro Jack. Tá bom. Vou fazer pro seu cachorro. Jack é meu cachorro. Isso aí. Seu cachorro é que raça? Beagle. Deixa eu ver se tem a foto. Oh my God. Meu namorado tem dois Beagles e ele ama Beagles. Ah, velho. Que foto é linda. É, que chique. É, ele já foi modelo, bem dizer. Chique demais. É claro. A gente fez uma bandaninha, tá vendo? Ah, é muito fofo. Aham, muito fofo. Beagle é muito fofo. Demais. Inclusive, saudades dele. Ele tá em Divinópolis agora. Tem que buscar ele lá. Falando nesse negócio do Spotify aí, dessa retrospectiva. Vocês já pegaram a sua? Já desse? Saiu ontem? Pô, gente, eu queria muito, mas deixa eu contar. Eu não peguei a minha, a minha pessoal. Tem que ir no site. Pois é, eu fui, só que não consegui abrir. Eu fiquei revampada. Não consegui. Mas no aplicativo também dá. O meu, pelo menos. Tentei no aplicativo ir. Essa página não consegue abrir. Não. Essa é porque tinha muita gente acessando ontem. Aí, fiquei frustrada. Não consegui ver a minha. Mas depois, olha a Suzda, como Clare e Sofia. Como Clare e Sofia, a gente fez. A gente pegou a nossa retrospectiva. Não como usuárias, né? Como artistas. Sim. E, ah, foi super bom, assim. A gente teve uma evolução muito boa do ano passado pra esse ano. Que foi maravilhoso. Ah, tá. Você conseguiu comparar? É, a gente comparou, assim. A gente cresceu muito, assim. Em questão de compartilhamento. Plays, ouvintes. E foi muito massa. E as pessoas colocaram nas playlists pessoais. Isso é bem legal. Porque foi um ano muito difícil, né? Assim, a gente começou a reagir do meio pro final. Com o lançamento e tudo mais. E foi ótimo pra gente. A gente conseguiu evoluir, cativar mais pessoas. Mais ouvintes. Mais países, tem pessoas ali. Leste Europeu ouvindo. Obrigada. Que isso, meu filho. Que isso, é mesmo? Mas isso é muito estranho. Isso acontece mesmo. Será que é, tipo, brasileiro que tá lá? Eu falo, será que é mentira? Ah, velho, sei lá. Pode ser que sim, pode ser que não. Que às vezes... Pode ser que a pessoa curta. É tão global o negócio. Não te ai ou ele na lista dela. Você nem sabe como é que a pessoa sabe. Como é que você te escuta, assim. Te conhece, né? Gente, é uma plataforma sem barreiras. É porque a gente não para pra pensar nisso. Mas qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. Que tenha a plataforma, pode te ouvir. Qualquer uma. Todas elas. Todas as plataformas, né? Instagram, YouTube. Isso é muito louco, gente. Hum... Mas eu acho isso massa de música, velho. Porque assim, não necessariamente você precisa... Claro, você entender a música fica mais bonito. Fica uma história ali com a música. Total. Mas você pegar o ritmozinho ali e curtir, velho. Eu tava escutando a música esses dias da... Acho que era Holanda. Sério? Mentira! Eu não entendi nada. É uma pegadinha tão legal. É. Cadê os falos isso aí? Ou você escuta... Aí você falou, ah, não. Você escutar e entender o que que fala, fica uma história legal. Ou às vezes não. É. Ou às vezes não. Você tem uma letra muito ruim. E aí você fala, poxa, gostaria de não saber o que que essa música fala. Verdade. Tem razão. Eu escuto, tipo assim, de vez em quando, rap francês. Rap francês é massa. Eu não entendo nada. Mas é delícia. Parece xingar mesmo. Deve ser massa mesmo. É doido. É legal. É bom mesmo. Aqui, falar em... Eu ia perguntar pra elas, com elas com a boca cheia. ASMR. Me vai dar o seu. É verdade. Mas com pão de queijo. Com pão de queijo, acho que vai rolar toda hora, velho. É verdade. Aqui, mas... I love. E show... Você falou de show pré-pandemia, que estavam mais tranquilas. Esse Love Wine foi muito legal e tal. Melhor show da carreira suas. Vocês conseguem falar um, assim? Eu consigo falar dois. A gente tem um show dó, assim, né? Que, inclusive, você já citou hoje. Bom, esse é o mesmo. É, o Som a Sol. E foi o festival que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Que foi, tipo, o primeiro show depois que a gente tinha lançado o Seu Fim em Mim. E aonde está você também. De show comercial, assim. E foi muito especial, porque tinha uma semana que a gente tinha lançado o Seu Fim em Mim. E todo mundo cantou. É mesmo? A gente falou, velho. Bora cantar o primeiro refrão e jogar pra galera. Se o povo cantar, vai ser perfeito. A gente falou, então tá bom. Gruda demais. Arriscando. Vocês! Tudo é pro... Todo mundo cantou. Foi perfeito. Foi maravilhoso. Foi muito especial. Deve ser uma coisa muito legal essa sensação, né? É. Dá vontade de chorar. É, foi emocionante. Nó? Foi muito legal. E outro que foi muito emocionante. Mas eu não acho que foi o mais importante, porque esse teve um quê emocional muito maior. Mas foi o Festival Planeta Brasil, que a gente cantou. A gente não tinha música autoral lançada ainda, mas a gente já tinha elas compostas e gravadas. E aí, a gente cantou o nosso show autoral, sem nunca ninguém ter ouvido. Foi muito doido. É. Foi a primeira vez que a gente fez um show autoral de verdade. Então, foi muito legal. E no festival, super massa, super reconhecida. Então, foi um show que a gente ensaiou muito, que a gente se preparou muito. Tava nervosa. Nesse, você ficou nervosa também, hein, Clara? A Sofia ficou nervosa. Você não? Fiquei muito nervosa. Gente, dez minutos antes de entrar no palco, eu falei, claro, eu preciso ir no banheiro. Como assim? Ir no banheiro. Ir no banheiro, vocês entenderam? Eu preciso entrar em detalhes, pelo amor de Deus, gente. Vamos poupar os rins. Eu preciso no banheiro. Banheiro químico. E no banheiro, eu preciso ir agora, que senão vai ir no palco, entendeu? Ah, minha filha. A garota teve um revertério. Dois segundos antes de entrar no palco, eu já corri pro banheiro do camarim. Pronto, tô pronta. E o povo, vambora, vambora. Gente, acontece, entendeu? É o nervosismo escancarado, puro ali, em mim, entendeu? E já aconteceu no horário de show? Graças a Deus, não. Mas toda vez, toda vez antes, me dá vontade de fazer xixi. Toda vez. Eu posso não ter bebido uma gota d'água. Eu falo, ah, tem que fazer xixi. É psicológico, total. Isso nunca aconteceu. Mas tem muito show que a gente toma muito Red Bull antes. E a gente precisa parar de cantar em muitos momentos pra poder aliviar. Os gases no peito. Nossa, é mesmo. Gente, muito. Experimenta tomar Red Bull. Isso é o que a gente asa muito. Você não repara, né? A gente arrota muito. Porque vocês vão lá cantando, né? Então tá ali o tempo todo. Não, e sem contar que, tipo, quando você canta, puxa muito ar, né? Você come muito ar. Ah. Então… Tem mais ar pra sair. É mais ar ainda. Dá uma indigestão no palco, sempre. Legal. São duas, né? Só você tem que fazer sinais. É verdade. Gente, sabe o que aconteceu? Não, sabe o que aconteceu? Uma pergunta que a gente recebe muito. Você já esqueceu no Letra de Música? Sim, a gente já esqueceu. E aí, acontece de, assim, da gente improvisar e fazer qualquer coisa. Inventar, cantar o primeiro verso no lugar do segundo, segundo no lugar do primeiro. A gente dá um jeito e acaba conseguindo se safar, né? Mas… Mas esse show, gente, especificamente. Tinha uma música nova no repertório, nesse último que a gente cantou. E aí, antes do show, eu tava lá. Passando ela na minha cabeça. E consegui, decorei, ok. Gente, eu entrei no palco. Na hora que começou a música, eu… Ai, ela me olhou, tipo… Nada. Clara, me salva. Aí eu… Cara, vai daí. We're now, we're now, we're now, we're now. Cantou tudo errado. Você viu que eu fiz isso? E ficou uma… E ficou as luzes, assim, ó… Vocês podem saber. Mas foi tão ridículo, velho. Era aquela música da Olivia Rodrigo, Good For You. Olha só, ela fala muitas palavras. Nossa, é difícil demais. Aí, velho. Na hora que ela jogou pra mim, eu falei… Deixa comigo. So many, we're now, we're now, we're now, we're now. Gente, por Deus, foi assim. Eu comecei. E assim, vocês podem saber, o dia que vocês assistiram um show nosso… Se a gente tá olhando muito uma pra outra… Algo está errada. É. Algo está errada. Porque a gente se olha, mas é mais… Voltei. Voltei. Agora, se eu fico assim, ó… É porque tem alguma coisa, entendeu? Alguma coisa pra resolver ali, né? Gente, velho. Isso foi muito engraçado. Essa música, eu falei… Eu vou morrer. Eu quero ir embora. Mas pelo menos ela era em inglês. Porque se fosse em português, imagina… Eu sei que você já sabe. Eu sei que você já sabe. Eu não sabe. Tipo, não tem como você improvisar em inglês. Você inventa. Qualquer palavra, enrola a língua e pronto. Não dá pra galera. Tipo assim, vai vocês agora, galera. Não dava, né? Não dava. Não, porque as pessoas só sabem cantar o refrão. O refrão é como? If I am you, you look happy and happy and not me. Ai, ai. Foi engraçado. Vocês falaram aí que… A refra é fácil. Vocês falaram que… Ah, lançou a música e a pessoa já cantou o refrão, né? Foi qual? Som a sol. Seu fim em mim. Seu fim em mim, é, no festival Itaipa. E aí, eu acho que também caso. Porque a gente falou tanto que a plataforma é global, né? Sim. As coisas chegam muito rápido. Lançou nessa semana. Acho que o público de vocês também é muito fiel. Assim, é muito próximo ali, parece. Sabe? Então, todo mundo se comunica muito, né? A gente tem uma rede ali muito próxima. É muito legal. E é muito importante. Porque essas pessoas, a gente fala que eles plantam a semente. Sabe? Mostra pra mãe. Mostra pro irmão. Mostra pro primo. Mostra pro amigo. E é assim que as pessoas vão conhecendo, sabe? Espalha a palavra. Espalha a palavra. E é uma galera nova. Então, é uma galera de internet mais. Então, eles compartilham muito também, né? Sim. Existe esse movimento. Boa pergunta. Qual o público de vocês, assim? Vocês têm noção de, sei lá, faixa etária, idade? É mais jovem mesmo? É um range, assim… Chega a ser… Eu posso dizer que é grande, assim. Que vai de 15 anos até 30. 30 e poucos. Entendi. É o nosso público ali. Com focosão em 18 e 25. Mas assim, pega muito de 15 aos 30. É muita gente. É, eu também percebo que é essa idade. Algo universal. É. Acontece. A música é boa, hein? A música é boa. Muito obrigada. E aqui, eu fiquei sabendo que vocês têm um encontro com esses fãs aí, dia 18 de dezembro. Oh yeah, baby! É isso que a gente gosta dessa aqui. Vocês estão convidados também. Ô, nós vamos. Com certeza. Bora, eu vou falar com a Marina também. E você também está convidado. Vamos. Vamos, gente. A gente vai fazer uma festa, a nossa primeira festa. Vocês fazendo uma festa. Sim, com a Casa Rosa do Bonfim. É um badalo. Isso. Casa Rosa do Bonfim aqui de Belo Horizonte. Que é um lugar muito lindo. Muito legal. É maravilhoso lá. Maravilhoso. A gente vai fazer o Amigo Oculto de Clare e Sofia. Amigo Oculto? Amigo Oculto de Clare e Sofia. Festa natalina. Uma festa natalina. E essa é a nossa intenção. A gente quer que seja uma festa nossa, com os nossos amigos e fãs. Que são nossos amigos também, porque tá todo mundo junto. E sempre aqui em Belo Horizonte, pra gente celebrar o fim do ano, sabe? Então, a nossa ideia é fazer ela todo fim de ano. Ah, ótima ideia. Tipo, criar uma tradição de a gente estar sempre junto da Casa Rosa, fazendo o fim de ano lá. E aí, é isso. Aí vai ser um show nosso, autoral, dos DJs. DJ Black Josie e Teff Angel, lá da Favelinha. Que são muito massas. Botam todo mundo pra dançar. Legal. E no nosso show, vão ter participações muito maravilhosas. Que a gente não pode revelar ainda, mas vai ser muito legal. E a gente vai ter um tanto de dinâmica de fim de ano. Vai ser um natalzão mesmo, vai ter amigo oculto. Sem você precisar comprar presente pra ninguém, entendeu? Entendeu? E dar uma blusa e receber uma meia, não vai rolar isso. Não vai ver. Graças a Deus. Mas a gente tá bolando aí um amigo oculto bem diferente. É. Não é óbvio. No palco ali, vocês vão comandar a dinâmica, é isso? Vamos comandar uma… Vai ser… A dinâmica vai ser comandada ao longo da festa. Mas vai rolar uma interação no palco também. Isso. A pessoa chegou, ela já tá dentro da dinâmica, entendeu? Chegou, tá dentro. Vai ser bom demais. Vai ser o tempo todo que tá rolando coisa ali. Vai ser muito legal. E a gente tá falando, ah, a gente não pode divulgar. Mas provavelmente quando sair, esse podcast… Já estará divulgado. Já estará divulgado. Porque vai estar pertinho. Então, vocês já vão saber. Depois… Três dias. Aqui, três dias. É. Sábado, podcast tá no dia 15. Então, dia 18 já é a festa, já. Isso aí. Legal. Sabadão. Ingressos, as coisas já estão definidas? No Simpla. Simpla. Ingressos no Simpla. Eu espero muito que, quando vocês estiverem assistindo esse podcast, não tenha mais ingresso pra comprar. Ah, verdade. Casa roda. Verdade, verdade. Eu espero. Mas… Manda uma mensagem pra gente, entendeu? A gente dá um jeitinho. Se precisar, né? Pagando bem. Exatamente. Pagando bem. Pagando bem, a gente volta tudo. Mas você tem que ser animado. Se você não estiver animado, infelizmente, não vai poder estar indo. Legal. E chama-me gocudo de glória e sofia? Isso. Eu tenho certeza que vai estar sol. Amém. Ah, é verdade. Ah, vai sim. Com certeza, gente. Tá louca? Eu, é. Se não tiver sol, como é que foi? O que você falou da chuva lá? A prova d'água. Vai ser o evento A Prova d'água. É isso? Não, dá. O que eu falei no Instagram? Não, da chuva. Você falou que você é toda animada no show, você falou… Ah, sejam grátis. É porque eu virei no Instagram no dia e falei assim… Gente, relaxa, o evento A Prova d'água. Aí eu… A prova de chuva. A prova de chuva. A prova d'água nem tanto. Mas é isso, gente. Sejam grátis, entendeu? Não vai chover. Tem que ser grato. Vai ser legal. Põe ovo no telhado, faz esse estreito. E a ideia é fazer todo ano, né? Isso. Todo ano vai ter de novo. E a cada ano, vamos inovando. É a tarde, normalmente é a tarde? É a tarde, três horas. De três até onze. Talvez a gente chegue um pouquinho depois, né? Que a gente vai ter a loja. Se Deus quiser, vai estar bombando também na sala. Se Deus quiser. Então, vamos lá, galera. Cláudia Sofia, Sabadão, no Casa Rosa do Bonfim. Isso. Nosso show vai ser às 17 horas. 19 horas, falei errado. Boa, então já tá bom. Não dá tempo. Não dá tempo. Dei uma passadinha, né? Bem, dizer antes? Exatamente. Compre o seu look e vai. E se joga, querida. Falar em look, vou aproveitar aqui. Vou dar um presentinho pra vocês, né, menina? Duas garças. Opa! Gente, eu adoro ganhar presente. Obrigada. Juro por Deus. Usem bastante esse trem aí. What a beautiful. Gente, a gente é gêmea. Pode abrir agora? É parecido. Pode, diga vontade. Olha só. É parecido. Infelizmente, eu não tenho jeito. Ó, consegui. A gente ama a camiseta. E a SMR, pelo visto, também. A gente ama. Ó. Ai, que lindo. Faltou um pedaço da camiseta, Léo. Hã? Faltou um pedaço da camiseta. É, esse aí nós cortamos. Esse é o cropped de nós. Desculpa a partida. Ah, velho. Mineiriza. Muito fofa. O cropped de gente. Gente, muito linda. Ó, pra quem tá ouvindo aí, aproveita então. Tem o cupom GERAISPODCAST, dá 15% de desconto no nosso site inteiro, dá bem dizer. Vale também nas lojas. É, né? É, bom ponto. Depois eu vou ver isso. Vamos mandar a galera pra loja. A gente gosta de bater papo na loja, vambora. Agora vamos fazer uma avaliação. Embalagem, 10, 10. Barulhinho da embalagem, 10, 10. Cheiro, 10, 10. Cheiro muito bom. Estampa, 10, 10. Malha, 10, 10. Tudo, 10, 10. Tudo, 10, 10. Vou falar pra galera lá, às vezes, que gostam desse feedback. O cheiro tá muito gostoso. Muito capricho, muito lindo. Obrigada, gente. Muito obrigada. Depois passei na loja também, pra vocês conhecerem pertinho aqui. É onde? Salvasse, na Lagoas, quase… Não, Getúlio Vargas, quase com a Lagoas. Bora pra pé, meu filho. É, tá fácil. E tem no Mercado Novo também. Olha, eu não sabia que chique. Tem uma loja lá. Que legal, gente. Ai, adoro o meu rolê preferido. É, vai ser muito gostoso também. É, inclusive, muito do seu público também, né? Você deve encontrar com eles lá o tempo todo. Demais. É super legal. Quando a gente vai passear lá, ficou… Um dia a gente foi comer pastel depois do ensaio. Aumentar a autoestima. A gente tava lá comendo pastel de pudim. Nossa, muito bom. Pastel de pudim? Pastel de pudim de leite condensado no Burandá. Muito bom, gente. Eu mordi, eu falei, Sofia, eu vou chorar. Ela não ama pudim, ela não ama pudim. Ela falou, amiga, eu não amo pudim. Eu falei, ah, mas… Aham. Tamo aqui, vamos experimentar, pô. Aí a gente foi, comprou, pegamos pastel e tava lá comendo. Tipo, desossando pastel. Aí chega, Clare e Sofia. Mas é tão legal, a gente fica tão feliz. Parece que é, sei lá, uma injeção de adrenalina, assim. De tanta alegria, sabe? É um continue. É muito, muito legal. Eu vim lá, essa é massa, hein? Quanto você não espera. Nó demais. Nó demais. Demais. A gente tem… Olha, vários lugares, várias perspectivas nesse tempo que a gente ficou dentro de casa. A gente fez muitos planos. Enfim, tamo com muitas ideias. A gente tá com muita energia, muito felizes, né? Que as coisas estão voltando aos poucos. E ansiosas pra fazer show, pra cantar. Eu senti que vocês, na pandemia, ficaram… Criaram muito conteúdo. Muito. Acho que você já tem uma habilidade, assim, disso, né? Muito. Disse noivo, foi sincero. É aquele famoso, assim, se você não tá na rede social, você não existe, né? É. Então a gente aproveitou pra se divertir, pra conhecer as plataformas, pra conhecer as outras redes. O TikTok foi uma rede que a gente super, assim, criou uma intimidade. Que a gente não sabia mexer. E a gente se predispôs a aprender. E é muito legal. E, assim, foi muito legal. Porque a gente criou um contato maior com as pessoas também, sabe? E a intimidade… Você tinha mais tempo pra poder fazer… É, e as pessoas… Tipo, se eu encontrar com alguém na rua, é como se a gente fosse amigo. Entendeu? É muito louco isso. Você nunca ouviu a pessoa pessoalmente, mas… Aham. Você é amigo já da pessoa. Eu achei muito legal a forma que vocês fazem publi. Não só publi de marcas, mas, tipo assim… Vocês lançaram, acho, uma música, uma playlist, uma Spotify. Então, tempão. Sim. Que vocês falaram assim… Ah, como fazer brigadeiro? É. Ah, primeiro você põe play no Spotify. Sacou? Depois faz tal coisa. Só que o brigadeiro rolando visualmente ali. Foi genial. Foi muito legal mesmo. A gente adora, assim, explorar esses lados. Isso que você falou da publicidade, desse lado mais comercial. Tirar um pouco desse lugar 100% comercial. E colocar mais desse lado nosso criativo. Que é uma coisa que a gente gosta, a gente curte, entendeu? Porque só assim faz sentido, né? É, a gente se encontrou super na publi agora, durante a pandemia. Foi uma coisa muito boa que aconteceu pra gente. Até pra gente segurar as pontas, né? E a gente encontrou esse lugar de fazer de uma maneira criativa. O que faz muito mais sentido pra gente. Porque a gente nunca se identificou com o… Gente, compra! Ai, tá tão barato. Parece que é mentira. É, parece que é mentira. E assim… Ah, sei lá. A gente não daria conta de fazer uma coisa dessas. Sustentar isso. Vocês são assim, né? Vocês são mais… É, a gente gosta de inventar historinha. Historinha pra tudo. Tudo é uma história. Tudo é uma invenção. Vocês criam tudo isso junto, assim? Tipo… Vamos fazer o roteiro do… Temos nós, tem o Lipe, tem o Oliver, que é quem tá na cabeça aí da criação também. Ele tá super junto com a gente. Que ele é o cameraman, mas ele tá super junto… Isso. Sei. Super junto na criação também. Então, nós somos um quarteto da criação. Legal. E a parte de gerenciamento de carreira mesmo, assim? Eles… O pessoal também ajuda vocês nisso? Tipo assim, porque… Tá, tem que criar o publi. Mas como é que chega o publi? Tem alguma pessoa que faz intermédio? O próprio Lipe. O próprio Lipe. Tem contato do Lipe aí? O próprio Lipe. O Lipe, tem muito queijo aqui, tem café. Você pode ficar à vontade de entrar na frente. Ficar à vontade, meu bem. Mas o que eu ia falar é que é muito legal… Tá gerenciando a carreira agora. Porque as publicidades, elas chegam de uma maneira muito orgânica. Normalmente são marcas que têm a ver com a gente. Que a gente se identifica. Não é uma coisa que a gente caça, entendeu? Elas chegam de uma maneira muito orgânica pra gente. E se a gente acha massa, a gente segue. Já disseram não, assim? Porque não tinha a ver? Já chegou? É. Ah, mas tem que dar uma selecionada mesmo. Senão começa a ficar muito isso que vocês falaram. Não faz sentido. Por mais que a gente coloque a nossa cara, tem que ser um produto que faça sentido pra gente, sabe? Tipo, véi, a gente faz muita coisa da Anívia. Eu vi esses dias. Só que eu faço propaganda da Anívia desde que eu tenho 15 anos. É. Desde que eu nasci, no caso da Avig. Juro, você pode entrar no Instagram, nos posts antigos. Tá aí lá. A Mara Shine, gente, é perfeita pra passar na bochete. Aí pode passar no olho. Juro. Então, é uma coisa muito confortável. A Sofia passa o creme da Anívia na mão dela. Eu sou a pessoa mais hidratada que você já conheceu. Então, é ótimo. Porque faz super sentido, sabe? Se a gente não usasse, isso é complicado, né? É ruim, é ruim. E o público de vocês parece com vocês também, né? Muito. Dá pra ver que é o mesmo perfil de pessoas, assim, e tal. É, em muitas pessoas parecidas. É muito legal. Que as pessoas se identificam, sabe? E aí, mandam pra gente. Olha só o que eu tô usando. Olha só o que eu tô fazendo. Isso mesmo. A relação de vocês com os fãs parece, assim, pelo que eu vejo do Instagram, parece ser bem leve, né? Bem legal, assim, a galera. Nossa, graças a Deus. A gente… Nós é brodin. E outro dia eu tava comentando com a Clara, assim, que é muito legal que a gente não rola hater, sacou? É mesmo? Não. Que massa. As pessoas, elas são muito queridas. E hoje é difícil isso, né? Porque, nossa senhora, internet. As pessoas são realmente muito queridas, muito receptivas. E se, ah, viu uma coisa e não achei legal, dialoga, sabe? Não é aquela coisa, entendeu? É, todo mundo é bem tranquilo. E a gente, assim, a gente tá num momento que, até então, a gente consegue ter uma relação próxima com os fãs, sabe? Sim. A gente consegue dar uma atenção pro Instagram, e conversar com todo mundo, e trocar, saber de onde elas são. Então, é super legal, porque a gente quer estar próximo, sabe? Entender o público, e enfim, aí é muito bom. Não rola hater, mas outro dia eu entrei no canal do YouTube, tinha um desocupado lá, falando mal da gente. É, mas uma pessoa de papai, colocando paparapá em tudo, só pra encher linguiça. Toma no cu, meu filho. Mas esse tipo de coisa, eu nem levo em consideração. É, tipo, não existe perseguição. Porque eu vejo umas pessoas que falam… Ó, Zé, graças a Deus. Deus amado, a pessoa fala… Aí já tem outra pessoa… Ah, pobre, coitada de Luísa Sonsa, né, gente? É, coitada. Não, pai é demais. É demais. Deve sofrer demais ali, né? Demais. E ela deu uma sorte também, porque o Whindersson é muito querido, né? Aí a internet hoje em dia é tipo assim, nós contra eles. É bipolar. Não é mal. Tem um lado e o outro. Preto e branco, né? É foda. E eu lembro, falando disso de hater, eu sempre venho à cabeça, a Marina, que é a noiva dele, já veio aqui também conversar com a gente. E ela… Quantos seguidores que ela tem? Uns 150. Eu lembro da frase dela, eu lembro em Rio, ela mandou a pessoa a merda. Aí a pessoa mandou assim, vai a merda, Marina Naves. Ela, vai você. Ela responde. É simples assim. Tem hora que eles vão vazar, ué. Porque assim, nós estamos num lugar de artistas, as nossas redes sociais estão muito voltadas a isso, mas nós somos pessoas também, né? É. Tipo, as pessoas esquecem disso, que por trás do artista existe uma pessoa que tá criando a arte, que tá oferecendo a arte e é uma pessoa. É, não quer ouvir? É, pausa o negócio. É, não acha legal? Legal, enfim, né? Ódio gratuito, pelo amor de Deus. Mas interessante que acaba que você falou que o pessoal dialoga, né? Vocês citaram isso aí, não foi? Sim. E qual situação, assim, que eles comentam sobre isso? Tipo, em que momento que a gente se dialoga? Por exemplo, eu acho que você tava se referindo a um negócio que aconteceu ontem. É. Que a gente postou um vídeo no Reels, que a gente pôs um título infeliz. Que era o primeiro show pós-pandemia. E não é, pós-vacina, pandemia está rolando. E uma menina mandou, poxa gente, mas ainda tá rolando. E a gente conversou, falei, não é mesmo? Erramos demais nesse título. Pois é mesmo. Desculpa. Foi vacilo. Normal todo mundo fala assim nesse termo, né? E a gente deixou passar batido, porque o Reels só… A gente pediu pra alguém montar pra gente. E veio esse título e a gente não… Aprovou, ficou lindo, tava bonito. De boa. E aí passou, quando ela falou, eu falei, caralho mesmo. É verdade. Foi mal. E aí foi uma conversa, tipo, graças a Deus. Porque também a gente não tem, assim… A gente nunca teve uma postura pra ela vir xingar isso tudo, sabe? É, total. Ela percebeu que foi um vacilo. Era por mal, né? Tipo assim, passou. E aí é isso. Igual eu falei, ódio gratuito não, galera. Tipo, ódio de jeito nenhum. Mas eu falo assim, poxa, cabe você virar e falar. Nossa, gente, que chato e tal. Eu acho que passou. E aí você vai e conversa. Certa forma, também, vocês deram uma educada. Eu não gosto desse termo, não. No público. Mas tipo assim, ao vocês já falarem isso. Estão falando isso aqui, aqui. Nesse momento. Já falaram com certeza no stories, no dia a dia. São pessoas muito, tipo assim… Gente, tá tudo certo, não sei o quê. Você tranquilo. Precisou conversa. Aí a pessoa já sabe também como chegar. É, o povo sabe. Tipo, as pessoas sabem o que a gente acha. A gente é muito transparente. E sabem como a gente conversa. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. É. Com a transparência, né? É, justamente isso. Tem muito a ver com isso. E a autenticidade. Porque elas sabem que vocês foram autênticas ali. Então, se teve um erro, o erro foi autêntico também. Então, vamos resolver, né? É o que eu acabei de falar. Somos artistas. A gente tem que prestar atenção, é claro. Porque a gente tá numa posição ali de… De influenciar as pessoas mesmo. De visibilidade e tal. A gente tem que tomar um cuidado especial. Mas não somos pessoas. E às vezes pode acontecer. E é isso. E o vídeo ficou errado. Eu vi a do… Que tem a legendinha. Que alguém… A Google. A gente ama a Google. Agora é hora de brilhar. Teve um negócio que… Você tava digitando com o nariz? O negocinho… Tava. Eu tava de luva. Porque ela tava de luva, gente. Ah, eu vi isso. A gente cantou de luva. É horrível. É perfeito, mas é horrível. Entendeu? Eu juro. Tipo, zero prático. A partir do momento que você põe a luva. Primeiro que ela é agarrada, assim. Tipo, tirar é inviável. Então, você não pode mais querer tirar meleca. Limpar o dente. Tirar remela. Qualquer coisa. Você vai usar os seus dedos. Não vai rolar. E celular também, não. Grata a Deus. Tem o Face ID. E o básico ali, você consegue fazer. Tipo, clica na câmera. Bota ele pro selfie. Vai. Aí rola. Vocês falaram que vocês… Aí do resto. Vocês usaram luvas, né? E assim, dá onde vem as ideias dos looks que vocês usam ali? Tem stylist? É vocês que… É a stylist? Claro. É a stylist? Ela é a nossa stylist. Eu sou stylist, mas a Sofia me apatrou. Ela tem que aprovar também. É. Não, a gente entra… Claro que a gente tem uma comunidade de consenso entre nós dois, né, amiga? Mas ela deixa eu tomar um pontapé inicial. Tipo, bora nessa vaga aqui. Ela tem essa veia, né, amiga? Desde sempre. E foi muito legal quando a gente começou a cantar. Que sempre foi uma preocupação. E ela trouxe isso pra mim. E isso é… Gente, isso é muito massa, assim. De tipo… Ah, eu era… Eu sempre gostei, mas… Ela falou, amiga, olha o tanto que é delicioso vestir igual. Olha o tanto que é delicioso combinar. Coitada, Sofia. Eu fiz ela triplicar os gastos no cartão dela. E aí, virou essa dinâmica. Ela tem super gosto, super bom gosto. Inclusive, hoje, ela já falou… Amiga, já pensei nos looks. Vai com aquele colarzinho que a gente tem igual. Uma de branco, uma de preto. Ah, colar é igual. É. Tô falando sério. A gente não teve tempo de passar pra pegar a look e falar… Vamos ver o que a gente tem no nosso guarda-roupa que funciona. Ela me manda assim… Me manda tudo que você tem de bonitinho. É verdade. Você tem que ir lá na casa dela, depois tirar foto de tudo e catalogar pra… É, velho. Eu preciso catalogar seu guarda-roupa. Porque eu não tô indo na Black Friday, entendeu? Ficou com muita coisa de Black Friday. É, a gente vale a pena. Vamos assistir umas coisinhas, assim. E ela tá com várias coisas lindas de Black Friday, entendeu? Ela é minha personal stylist. Ela não me manda relatório. Vocês vão me mandar relatório. Comprei isso e isso. Vou botar ali, meu amor. Eu faço ideia, mas vai ser o look do amigo oculto das duas, hein? Nossa, gente. Juro, já tô pirando. É? Já tô pirando. Já tá pensando? Já, já. Ela já chegou pra mim. Já, te contar. Eu saí sábado, depois da festinha que a gente cantou. Eu fui encontrar uns amigos de uma menina lá, que de vez em quando faz acessórios pra gente. Eu sentei com ela e falei assim… Quer fazer um top? Assim, assim, assim. Eu já mostrei todas as referências pra ela. Falou, bora. Então tá bom. Domingo de manhã. Bom dia. Tá lembrando do top? Você vai fazer o top, né? É assim, gente. Juro por Deus. Muito lindo, tomara que rolha. Essa coisa da luva foi muito engraçada. Eu adoro. Porque a luva é muito desconfortável. Era de paetê. Paetê… Não vai dar pra vocês verem, mas meu braço tá todo cortado. Eu arranhei também. Todo arranhado. Sério? Fica, porque o paetê, ele arranha, né? Pretty hurts. Já dizia Beyoncé. Ah, verdade. Não tem como. E aí, eu entrei no palco. Aí, eu tava, tipo… Com a luva. Eu tava de cabelo solto e tentando pegar com a luva. Nossa, cara. Tudo errado, tudo errado. Que saco, que saco. Eu falei, amiga, eu vou tirar a luva no meio de show. Ah, não. Se você tirar a roupa, não vai ter graça. Aí, eu… Então tá bom. Aí, eu fiquei o show inteiro lá. Eu só preciso virar… Tem que segurar o look, é. Eu já consegui muita coisa com a Sofia, mas eu preciso terminar de virar esta chavinha, entendeu? Porque ela não tirou a luva. Mas aí, terminou, ela tirou a luva. Eu fiquei com a minha luva até quatro horas da manhã. Ah, tá. Pra ela desmontar. Pra ela desmontar. Porque eu crio um apego muito grande com o look. Mas, coitada, isso daí já vai ser demais. No dia seguinte, eu não tava conseguindo andar. Mas… Ficou até o fim do show. Arrasou, querida. Ah, mas virou uma marca sua também, né? Tipo, esses looks legais. Nossa, é. A gente… É super legal. É, a gente sempre fala que é um dos pilares ali. Da nossa carreira, né? Da nossa identidade. Pô, identidade visual. Você bate o olho e fala, ó. É. Pois é. Entendi. E vocês já nasceram assim, já. Talvez por causa que a Clara já cutaneou isso aí, né, Clara? É, total. Mas você fez de caso pensado ou é porque você gosta mesmo? Sofia, vamos junto. É porque ela ama. É porque eu gosto. Aí, tipo… Eu sempre fui… Eu sempre montei na minha casa, assim. Com sete anos de idade, você ia me encontrar… Não ia ser de pijama, entendeu? Ah, é? Um dia à toa, você ia me encontrar com o salto da minha mãe. Maquiada. Dançando a dança da Beyoncé, entendeu? Eu sempre fui muito assim. Tem vídeos? É, tem vídeos. No YouTube? Possível de ver? Não, tá louco? Eu sempre tive essa vertente. Aí, a gente começou a cantar e foi uma coisa que… Muito natural. Eu me realizo lá, sabe? Porque quando eu formei, eu queria muito ter… Enveredado aí pra esses lados da moda. E acabei não indo, assim, por medos e tal. Mas sempre foi uma coisa que tava em mim. Então, poder realizar isso na música… Só faz o meu trabalho ser mais fácil e mais prazeroso pra mim, sabe? Porque não só cantar é muito bom, como eu faço outras coisas que eu amo. Quando eu tô cantando, é. E aí, é ótimo. Ela peste a amiguinha, a brinca de boneca. É, é a boneca Sofia. Quem sabe futuramente, né? O quê? Boneca Sofia. A clara Sofia. Super, super. Eu ia falar sobre isso mesmo. Porque acaba que vocês, clara Sofia, são meio que um lifestyle ali, né? O estilo de música, barra o que a música fala, né? E aí, também, tipo, vocês duas são autênticas, são a dupla, engraçada e tal. O público converte com vocês, né? Então, o estilo de vocês faz parte disso. Provavelmente, tem pessoas que são fãs que estão usando roupas análogas ao que vocês usam, que vocês estão influenciando, né? Ah, rola, assim, tipo… Não que a gente saiba diretamente, mas tem uma ou duas pessoas que viram e mexem, botam com a roupa e falam assim, ó, tô de clara hoje. Pois é. Tô de Sofia hoje. É super legal, assim. E vira essa storytelling que vocês falaram lá. Vocês criam história pra tudo. Eu acho sensacional. Acaba que, de uma forma mais marracona, vocês estão criando ali, né? Total, total. Ah, depois, a gente usava em 2018, tal estilo. É. Agora mudou, né? Isso, e a gente, agora, de setembro pra cá, a gente inaugurou o que nós chamamos de Nova Era. A Nova Era vem acompanhada do primeiro single do nosso álbum, que é Fala, que a gente lançou em setembro. E com ele, toda uma identidade foi repaginada, assim. Porque no álbum a gente… Bom, não vou dar tanto spoiler. Mas no álbum a gente tem… A gente começa a tratar das coisas de uma maneira um pouco diferente. Ele tem essa pegada um pouco mais 2000, um pouco mais noturno, sabe? Então, a gente começou a colocar isso na nossa roupa. Então, é uma história que a gente tá contando desde setembro. Então, a Sofia pintou o cabelo. Ah, faz parte. Que legal. Pintou não, né? Descoloriu inteiro o cabelo dela. No caso, eu acabei com o meu cabelo. Pintou o cabelo. E aí, tem, tipo, tudo que a gente vem fazendo desde então, conta essa história. Então, é super legal. Porque realmente é uma extensão do nosso trabalho criativo, criativo, que é muito legal. É legal, eu vi. Você tinha pintado o cabelo, eu não imaginava nem um pouco que era por… Fazia parte de uma estratégia. Meu bem, quando a gente está pintando o cabelo… Pode saber. Pode. Você pode saber que vem… Pode saber. Vem alguma coisa. Pois é, isso é interessante. Acho que fica até mais fácil do público também digerir aquilo ali, né? Total. Assim, você atinge ele em outras camadas. E aí, ele fala, opa, tá rolando isso aqui nesse momento. Total. E assim, em um lugar micro, que a gente tá falando do macro, pensa vocês, não sei como é que é, mas nós mulheres, quando a gente… Ai, eu tô me sentindo diferente. Vou cortar meu cabelo. Ai, tô me sentindo diferente. Vou pintar o cabelo. Ai, vou fazer uma tatuagem. Vou… Tipo, você quer externalizar como você tá se sentindo por dentro, né? Você se sente diferente, você quer de alguma maneira colocar isso fora também. Materializar essa mudança. E falando do micro, mas é isso que acontece no macro. A gente tá mudando… Não mudando, né? Mas a gente tá repaginando a nossa identidade, a nossa carreira. E a gente quer externalizar, meu bicho. Por exemplo, não faria o menor sentido a gente ter a mesma aparência hoje que a gente tinha no ensaio da Benzei 2018. Vocês eram bem mais novas. Gente, eu tinha um cabelo gigantesco, marrom. E eu tinha um cabelo micro. A Sofia tinha um cabelo minúsculo, de luzes. Tipo assim, não tinha… Tem nada a ver, nada a ver. A gente era desse tamanho mesmo. Vocês pareciam muito mais menininho, assim, mais novinho. Quem ficar curioso… Infelizmente, é verdade, né? Três anos e meio atrás é muita coisa, né? Com certeza. A gente viveu demais, né? Quem ficar curioso, acho que se der um… E ela tá lá embaixo no Instagram também. Tem, não tem? Acho que bem lá embaixo. Eu tenho Instagram também. Tem. O mais legal é o vídeo que a gente fez. A gente fez com um remix de… Qual que era a música? Olha aí. Bola de meia, bola de gude. É, é verdade. Era um remix dele, assim, todo modernão. E aí tinha lá vocês meio que tirando foto e atuando ali pra câmera. Com o Bruno também, que era o modelo, né? É, Brunão. Ficou bem doido. Um modelo profissional. E a gente lá, né? E a gente lá. Mas ficou massa. O legal foi isso, que tipo, tem… O vídeo ficou melhor porque vocês já eram mais, tipo, desenvoltas ali, né? Então tem vídeo dela, acho que talvez a Sofia empurrando alguém. É bacana, hein, Sofia? Para. Na verdade, acho que eu sei. É, claro. Agora eu lembrei. Back in the letter. E estilo musical? Assim, o que vocês se definem em algum estilo musical? Porque eu fico curioso. Eu não sou muito bom de saber definir estilo musical. Mas qual que é o seu? Tem? P-O-P-P-O-P. Tem, boa. P-P-O-P. Pop. Ah, tá. P-O-P-P-O-P-O-P. É, não, claramente. Mas às vezes tem uma divisão embaixo, não tem não? É pop. É, é super pop. É, porque a gente já tentou… Algumas vezes a gente falou, pô, será que é um, tipo, um pop indie? Será que é um… É pop. Tipo, eu sinto que hoje o pop, ele abrange muito, sabe? E uma coisa curiosa foi que no nosso show de sábado, a gente cantou tudo que a gente considera pop. Então teve Dilcinho Sabe? Teve Perla Teve Clara e Sofia Teve MC Rogerinho Tudo isso é pop, sabe? Com a nossa roupagem, assim A gente tem um quê de músicas A gente fala que a gente sempre Faz questão do mix Do orgânico com os sintetizadores Então, é isso Isso define melhor Antes vocês eram um pouquinho mais Tipo assim, sei lá, meio soul, assim Uma parte mais de Eu acho que é orgânico, né? Antes do autoral É, antes do autoral As músicas que você tocavam Era a música mais assim, né? Os covers É, as versões É, a própria que o Johnson Pra pensar já era um pouquinho Diferente do que é hoje em dia É, total É, não É tipo Coldplay Coldplay virou pop, entendeu? É verdade Coldplay é pop Maroon 5 virou pop Todo mundo diria pop Não fala nada É pop É um popzão Mas é que Me lembra muito o estilo de vocês também Talvez porque tá na cena também Tipo esses Rosa Neon, Marina Senna, né? Acho que talvez tem ali Uma coisa que converge É, é pop Só que é um pop meio tipo assim Entre vocês Foi no indie É É porque eu acho que tem os espectros, né? Tem o pop Luísa Sonza Nita E tem o pop Rosa Neon Que tipo, são espectros Mas é pop E cada um atinge ali Um público Mas no mesmo tempo Se tocar numa festinha Luísa Sonza É igual Galera Dança e canta do mesmo jeito É, eu sinto que tipo assim Existe o grande espectro do pop Mas por exemplo Marina Senna viralizou agora Com um pop Que se você ouvisse antes Você ia falar Poxa É um pop indie assim Só que agora é pop Entendi É Entendeu? É pop Ela viralizou Tá todo mundo ouvindo Pop BH Tem pisadinha e funk Diz É pop Ela se denomina pop É isso É pisadinha Demais É pop Eu já dentei com seu marido Só você não sabe Já escutaram Eu já sentei no seu marido Bom demais Ah, no seu marido Você nunca viu não? Eu já sentei no seu marido Eles param assim O vídeo é muito bom A gente vai compartilhar com vocês depois E ele faz aquela dança Aquela atual lá É muito boa Todo mundo faz É gente Você tem um remix Desses virais assim A sua própria música É até uma estratégia legal de marketing É, velho Todo dia ela posta Todo dia Eu não sei se todo dia Mas ela posta com uma certa frequência Vídeo das pessoas reproduzindo Fazendo Aí tem versão acústica Tem versão eletrônica Tem versão funk Tem versão Eu já deitei no seu É Igual aquela do No seu Valença antigamente Você lembra? Aquela Tu vens Nossa Nossa Rola ainda Ainda Música boa, gente Todo mundo faz isso com música boa Entendeu? Rola A gente precisa ser sábio E saber separar Eu não vou ocupar você O seu Valença Eu nunca vou enjoar da sua música Bem eu Verdade Mas aqui eu tava falando Que tem um pop BH, né Tipo assim Querendo ou não Não sei se por que Geograficamente tá próximo Mas Ou se é referência Não sei de vocês As referências são iguais Mas tem uma Uma semelhança ali É É BH Nós como Minas Bem dizer A gente quer Tipo assim Cada vez mais A ideia inclusive do Gerais É mostrar tipo assim Porra Por que tem que Podcastar de São Paulo? Por que esse ovo de lá No ovo daqui? E por que a galera daqui Não quer vir aqui E mostrar que a gente Também é grande Sabe? Obviamente Tem muito caminho Vai trilhar ainda E vocês Pensando em cena musical Em Sei lá Em questão de carreira mesmo O fato de estarem em BH Tem alguma influência Positiva ou negativa? Ou tem Tem Porque Belo Horizonte É berço de Artistas gigantescos Né Assim Sempre todo mundo Tem um Um olho forte em BH BH é muito rico Culturalmente Então isso é muito legal Porque Eu acho que Ao mesmo tempo Que tem muita gente aqui Belo Horizonte É uma cidade Meio provinciana Assim Tipo Pequena Levemente pequena BH é um mundo É famoso Então Se você Não é fácil Não vou falar que é fácil Mas assim É mais tranquilo Você ganhar Um tipo de notoriedade Assim Em Belo Horizonte Se destacar um pouco mais aqui Do que você começar Numa cidade grande E como existe muito olho Em BH Isso é legal Porque Você Fica fácil Das pessoas te Te verem Por isso É muito massa Pelo lado de ter Tanto artista bom Contemporâneo Os nossos Isso é muito legal Cena autoral Atual De Belo Horizonte É muito massa Tem muita referência Legal E é o que a gente Sempre fala toda vez Que as nossas referências São os nossos amigos Então isso é muito doido Porque a gente troca Com pessoas Que a gente admira muito E que estão aqui Então isso é muito legal Por exemplo Esse nosso álbum Que vai sair no ano que vem A gente produziu várias músicas Com o Baca Decai Que é Foi produtor do Rosa Neon Foi músico do Rosa Neon Então você perguntou Ah, não sei se é referência Tá interligado A gente troca A gente troca figurinha É, e o Rosa Era das nossas maiores referências Com certeza Então assim É É A tristeza, né Mas a alegria De ter tido aí O trabalho deles Eles Tofani Muito bom Tofani Perfeito Nosso amigo Querido Que também tá super Dentro desse álbum É Tava com a gente No processo de composição Então É A gente bebe mais ou menos A mesma água mesmo É Pop BH Então tá rolando Inclusive se você pensar As duas músicas virais Do momento São de BH, né É Você tá solteiro Do FVC Nossa E aí Por suposto Por suposto É, né Como é que é Dá a palinha do FVC Gente, a gente abre essa música A Clara Amiga, essa música vai viralizar Ela chegou pra mim Gostosa Cheirosa Eu Que que é isso, Clara Aí ela me mostrou, véi E nunca mais Nunca mais saiu da minha playlist Da minha cabeça Da minha vida É impossível, véi Eu gosto muito do ritmo de toque antigo dela Muito É, véi Nos dois mil total Você já tá Tem três dias Três dias mais ou menos Que você mostrou ela Falei É, a mulher ficou na dúvida Depois Agora eu tô ouvindo Tipo assim Não existe dúvida, tia Tipo, ela é muito boa Ela te traz essa nostalgia Exatamente Claudinho em bochecha E eu vi ela na festinha, véi A mulher fica doida, hein Demais A gente conjuntou até Cantar Uma versão dela no show De tanto que a gente gosta dela Mas a gente não tem timbre pra isso É, pera aí É E aqui A gente fala muito de Minas, né De tá aqui Assim, mineiro foda Mas a gente sabe também Que tem movimentos na carreira Que às vezes envolve ir pra outro estado E assim, vambora, né Pra representar a nossa mineiridade Em outro local Sim Vocês têm ideia disso? Já sentem necessidade, talvez Pra expandir alguma coisa? It's my dream You know Ela tem muita vontade De ir pra São Paulo Nós temos Muita vontade De ir pra São Paulo Porque, gente Sabe, eu sou mais Eu sou mais porra louca, entendeu? Ela é mais desgarrada Por mim, eu iria agora Agora, gente Sem nada Bora, bora, bora Sofia, graças a Deus Ela pensa É, assim Mas a gente tem ido mais A São Paulo E, gente É sempre muito massa Sabe? É sempre Fico dois dias Encontro dez mil pessoas É Pessoas legais Que existem trocas relevantes Conexões É Então Então São Paulo É um lugar que a gente tem Perspectivas Legal que você vai gravar no estúdio Aí nesse estúdio ali Depois de você Vem um outro Que já é grande Muito grande, né A gente gravou Desculpa, amiga Não, não vou falar Eu ia falar que a gente gravou Gravou com o Thor Brandi Leone Que é o produtor da Ana Vitória E, gente Canta no 5 a 6 Sim Que acabou de ganhar dois grams Sim, que acabou de ganhar dois grams Tipo, sabe Que ele produziu esse álbum delas, né É E, gente Muito foda Tipo, estúdio muito massa Os produtores daqui são incríveis também É, sim Mas foi uma experiência muito legal Foi uma troca muito legal E aí, nessa Nessa de gravar A gente já bateu um papo E ele já contou como é que funciona Ah, porque saindo daqui A gente vai não sei o que A gente vai Então Em São Paulo é de fulano A gente tem a sensação De que as coisas Acontecem mais Mais rápido, né Parece também E eu acho que é uma necessidade Que eu sinto que Vai chegar essa hora Ou vai Se ficar Vai perder a oportunidade Entendeu? Entendi Vai estagnar E eu sinto que É muito necessário Amo Belo Horizonte Belo Horizonte é muito massa Mas Eu sinto que aqui A gente ainda peca muito Nessa questão Do sangue no olho Das conexões De entender Que crescendo junto Você vai crescer mais rápido Que apoiando o outro Você vai crescer mais rápido Isso é uma coisa Que eu sempre falo Que eu sinto que Falta tipo Falta essa ambição Sabe? Eu sinto E Infelizmente Todo mundo que cresce aqui Acaba indo pra lá Porque É o caminho É o caminho Mas a gente tava Até numa Numa reunião Esses dias Com o pessoal de São Paulo E a pessoa falou Eu preciso Que vocês Cresçam Porque eu estou com vocês Entendeu? Então A gente precisa crescer Todo mundo junto E Essa é a lógica De tudo na vida Sabe? E eu sinto que Aqui em BH Falta Então É triste essa parte Mas isso aí A gente também acha Que é bem assim E inclusive É igual que vocês falaram Tipo assim Ah porra Vai gravar lá em São Paulo Grava aqui Entendeu? Também A gente quer como marca Ser tipo assim Um dos Que começou a movimentar Pra não ter mais Que passar por isso Não ter mais Que sair Não ter mais Que falar assim Gente Ou levanta Tipo vamos acordar Vamos ganhar dinheiro Igual a turma de lá Por que que lá é melhor? Não é não Vamos fazer igual aqui É total Mais ou menos nesse sentido Então o Gerais É um ponto de Um exemplo De contato Que a gente tem Com o público No dia a dia Justamente Tipo assim Olha pra cá É total Ou seja Eu falei exatamente O oposto Propósito de vocês Tô zoando Não mas justamente Porque a gente sabe Que isso é necessário Que é uma necessidade É sobrevivência É justamente É expansão né gente Uma hora não cabe mais Tem que vazar E aí a gente quer que No futuro não seja necessário Vazar Porque já é grande Bastante Porque poxa Já tem estrutura Tem gente foda Essa que é a questão É o que a Clara falou É Gente Onde que pecamos Onde que nós mineiros pecamos É um mindset É um mindset Que saco Mas é verdade É um mindset Nem só em BH Só em Divinópolis Vamos falando mais de lá Eu tenho família em Divinópolis É mesmo? Aham Eu sempre passo Natal em Divinópolis É isso que eu falei Quando você vai lá Dia 23 eu tô lá Quem que é? Será que a gente não conhece não? Elias O Irã Elias É Campa? Campa Elias É Só que Ah eles Enfim Eles saem de lá Tem muito tempo também né É Sai de lá tem Ah Eles moram na entradinha assim Num condomínio assim ó Virando aqui direito Perto do hospital É Eu acho que é esse aí Não sei Moram por lá Eu adoro pra Divinópolis É leve de vir Então lá é um É aconchegante lá Dá pra brincar na palacinha No qual? No santuário? Deve ser né É Que tinha igreja Tinha slap Sorveteria É Eu gostava de ir lá Oh falando em sorveteria Parabéns pelo pão de queijo Tá muito gostoso Ah Parabéns pelo sorvete E o café vocês não tomaram né Ah eu tô bem Já tô ativa demais Tomei muito café hoje de manhã Ah você toma? Você gosta assim? Porque eu e o Breno Eu não É você não gosta né Porque eu ia falar isso A gente lá na BNC Eu tomou três copos aqui já A gente ficou um tempão A gente era os únicos que tomávamos café Nossa eu amo café Aí chegou mais dois agora que tomam e tal Mas de leve Agora a gente colocou no processo seletivo Você tem que tomar café Inclusive gente Eu tô no processo de tentar tomar sem açúcar Ah bom Ontem eu tive aula de teatro A gente faz aula de teatro Só que ontem eu tava trabalhando Ela não foi Mas a gente faz E eu tava lá no teatro O teatro é tipo São três horas de aula E é perfeito Maravilhoso Passa num instante Não é Não cansa Mas ontem eu tava cansada Sabe? Aí eu fui tomar um café Eu Vou ter que tomar sem açúcar Gente é muito ruim Tem que ser raiz É a pior coisa que eu já tomei na minha vida Eu sempre tomava com Pra quem não gosta sem açúcar É pesado Eu comecei a reduzir Botava um pinguinho Só Dois pinguinhos Aí depois eu fui tirando E aí eu comecei a fazer Tipo condicionista De manhã Eu não tomava nada Minha primeira refeição Era o almoço Não comia nada E aí o café podia Sem açúcar Aí eu comecei Meio que forçado É jejum né É Meio que forçado Fazer isso aí de leve E depois acostumei Melhor agora Jesus Maria José É você que me ensinou Tomar sem café Sem açúcar Sem café Eu ainda gosto com açúcar Tem dia que eu Me dou luxo Coloco um negocinho aqui Mas acostumei já E aqui Vocês falaram muito Desse álbum seus aí O próximo passo Já é lançar o álbum Tipo assim Os próximos passos Da carreira agora Ah menino Se Deus quiser A próxima vontade É né Ele tá pronto Praticamente Falta a gente gravar A voz de uma música só São nove músicas Oito inéditas Que uma que já É a fala A gente já lançou Inclusive Foi um sucesso hein Obrigada Foi um lançamento Super bom Ela é de onde? São Paulo Ela é de São Paulo Ah tá Achei que ela era daqui Porque eu já conheci Ela de nome De leve Com a música sua Eu reconheci É de São Paulo E aí ele tá pronto Então nossos próprios Próximos passos São realmente A gente descobrir A melhor maneira De lançar Ver data e tal Mas é o que a gente Tem que colocar aí Nosso plano A fala faz parte do álbum Então E aí tipo Antigamente Eu ouvi falar Tipo assim Ah pessoal Hoje em dia Não grava mais CD Vai lançando músicas De picadas Tem isso ainda? Ah vei Só se você Tipo assim A gente lançou Muito single né amiga? É single É Que dá muito certo É Que é massa Mas a gente sempre fala Que o lançamento do álbum É a consolidação Do trabalho É uma história Que a gente conta É É mais profundo Eu como ouvinte Eu gosto Quando sai uma musiquinha Ali pra dar um gostinho Depois sai outra Depois sai o álbum inteiro Eu amo o álbum Esse é o plano Esse é o plano É Estou ansioso já Eu achava que era coisa Não sei se a Anitta fez isso A Anitta faz muito isso E isso é inclusive Uma coisa que eu tava pensando Nesses dias Porque eu amo ela né Anitta I love you so much Ela tá assistindo Se você tiver vendo isso Eu amo a Anitta Amo tudo que ela faz Achei ela uma deusa Diva maravilhosa E me inspiro muito nela Mas uma coisa que falta pra mim É uma Uma base musical forte Entendeu? Ela ia lançar o Girl From Rio Esse ano né Só que aí ela adiou E aí ficou sem lançar Ela adiou Porque Diz que ela vai fazer Com o Max Martin Que é um Produtor foda Nossa senhora Só o nome dele já é foda Ele é foda Ele fez tipo todos os hits Desde os anos Do Planeta Terra É mesmo? É Cabuloso Tipo aqueles Britney Spears assim Todos Depois você procura Aí É cabuloso Falta só isso Pra eu amar ela Completamente Porque ela solta muito Cinco vezes Nunca vi E não conta uma história Coerente Ela quer de que Dá música apenas Uma música diferente Sabe? Então você não fica Você não entende Você não cria laço É Eu acho que o que tá rolando Na verdade com a Anitta Gente É que ela está Ela continua atirando Pra tudo quanto é lado Lança em espanhol Lança em inglês Lança em português Faz feat com fulano Faz feat com ciclano Faz feat Para na hora que chegar Ela já tem uma relação Consolidada com várias pessoas Gente, ela é muito inteligente Gente, minha vida Minha vida tá depositada Juro por Deus Ela não faz nada À toa Então assim Se ela tá nessa atiração Que você fica meio perdido E aí ela lança a música Mas Anitta Outro dia a gente tava Olhando o repertório E olha que a gente curte A gente acompanha Mas a gente Será que a Anitta lançou Alguma música recentemente? Tipo, ontem Porque, juro É assim que rola Eu gosto de ser que é pensado Mas os Anitta Estão querendo muito o álbum Entendeu? Os Anitta É o nome da Anitta Os Anitta estão Pedindo Eu sou rolezeira Eles estão pedindo De verdade Mas a Anitta Ela, de vez em quando Vez ou outra Ela faz um álbum assim Só que ao vivo, né? É Ela faz um DVD Aquele lá que teve Anora Bicalho Ela é muito boa Talvez ela consolida Nos ao vivos Parabéns Anitta Tudo Não, não Tudo Tudo vai fazer sentido Quando sai o Girl From Me Ia sair esse álbum Tudo E aí não vai Porque ela tá com esse Ela tá investindo mais No álbum dela E parabéns É, arrasou As expectativas estão altas Eu espero muitos singles E muitos hits Singles não E ela já extrapolou isso também De cantura, né? Ela tá empreendendo Ela é gigante Ela tá camulosa mesmo Ela é muito boa Ela é uma businesswoman Eu falei aqui de Ao vivo, show Vocês gravaram só nas térias Não foi? Uma coletânea que teve? A gente gravou Um live session Live session Sunflower Jam Esse nome aí Eu já acho sensacional Já dá uma jam Os seus são os mais legais As músicas As músicas foram só, né? Obrigada A gente foi um dos Porque teve uma galera Pesada que gravou Tipo, veio gravar, né? É, teve gente Teve gente, né? O Ziba O Ziba O Ziba Posso falar? Pode Tem um caso engraçado, gente Por isso que a gente riu É uma piada interna É Um minco que eu paguei Minha cara A cara dela A cara dela Tadinha Não tem por mal Ela é assim Inclusive, deu Se o Ziba Estivesse assistindo E o Ziba Não foi por mal Coitada Eu conheço Eu consigo chegar Ele fácil Não, a gente Vamos mandar o corte A gente é filho A gente tava com ele Sábado Retrasado E não pediu desculpa Nada, meu filho Então você vai entender Não foi nada de certo Não tô esperando Uma coisa horrorosa Foi só uma zoeira Não, não foi nada Ela simplesmente Amou ele de Ziba Aí ela falou assim Ô Ziba, quanto que a gente… Aí eu tava em pé Ela tava sentada Ele tava em pé Aí eu e ela Ficam assim Ele que ia pagar a conta A gente tava no restaurante Ele que ia pagar a conta Ele falou Ah gente, vocês depositam Pra mim depois E tal E aí eu tava sentando Eu falei Ah Aí eu falei Ziba Quanto que a gente tem Que te pagar Eu Ziba Aí foi muito bom Foi zoado Aí falou Não, relaxe Tudo bem Sofria muito bullying Na escola Por causa desse nome Mas tá tranquilo Aí a gente Desculpa por tudo Ele nunca mais vai querer Olhar na minha cara Mas aqui é uma desculpa pública Desculpa Mas foi sem querer É a minha É super a minha cara fazer isso Tipo mega a minha cara fazer isso É É verdade E ultra, hiper, ultra Tipo assim Você chama Cristiano Eu vou te chamar de Alisson Entendeu? É tipo Esse tipo de Má nota que eu dou Mas é de boa Ele tá acostumado já também Igual eu, Breno e Bruno Teve um convidado Que gravou com a gente Por uma hora e meia Eu, Sofia Clara No final agradeceu o Bruno Eu não lembro também quem foi Mas tipo assim Valeu, Léo, Bruno E ele acabou Valeu, Léo E ele nem corrigiu Não, mas ele não percebeu Entendeu? Ele foi falando Ai, tá vendo A gente percebe Eu percebi E eu fiquei assim E a Clara Vai lá assim E a gente A gente congelou Parada por dois segundos Eu, desculpa E aqui Você fala de feat, né Tirando a Anitta Tem algum que vocês Pensam assim Falam Nossa Que eu queria fazer um feat Com essa galera Nossa, vários No caso, gente Toda vez que sai uma música De alguém que a gente gosta Fica Podia ser nossa Podia ser uma parceria Mas fala dois pelo menos Um de casa Pode ser sonho alto Pode ser Não pode é nisso Wow, hi Dua Lipa Dua Lipa? Dua Lipa Dua Lipa Dua Lipa A gente faz Do the beat Do the beat E eu vou jogar também aqui Como quem não quer nada Marina Sera É óbvio, né meu povo Amiga, a gente sempre Mulheres lindas, poderosas Perfeitas Cantoras, performáticas É isso que a gente ama A gente quer finalizar Nossos feats Com os ex-rosas neontes Já tem Tofani Já tem Baca Agora falta Marina Já que não tem como fazer com rosa Qual que é o da menina também? A Mariana Cavanelas É E aí é isso, menino Vários sonhos Esse eu tô sentindo Marrolável pra não Eu senti uma aura diferente Vários sonhos de feat Mas o da Beat É que a gente sempre cita A gente fala sempre dela A gente imagina um feat com a do da Beat E com o Dilcinho também Bom, o Dilcinho é bom demais Nossa, velho Nossa, velho Com o Dilcinho O padrinho Mac Júlia, pô Ai, muitos feats O Dilcinho, eu viajei aqui Seria sensacional Véi, esse é muito doido Gente, ela é foda Juro por Deus Dilcinho I love you Eu, gente Uma tristeza Mas Marília Mendonça, cara Tipo assim Juro por Deus Mulher foda 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 Enfim Não vamos entrar no Baixa Estrada No nosso lanchão Bruno, eu acho Não sempre passar a régua Pois é Senão eu vou acabar com esse café aqui Vai, vai acabar Acelerado Começar a ter medo daqui a pouco Sem brulhar pedido agora Ou, quando eu tomei, gente Um copinho assim de café Também? Toma nove horas da noite Coitada Isso e azia Nossa senhora Sofia tem azia Véia É bem-vinda Mas vocês dois já são pilhados Você é pilhadaça, né? Muito Você também Você não tem nenhuma Eu sou menos Sou muito pilhada Eu sou menos Eu sou pilhada de não conseguir dormir Tipo Sei Eu sou mais ou menos também Tô pilhada da meia-noite Não, eu sou bem Bela adormecida, galera Tipo assim, dormir Hum, bom É dormir também Eu não tenho muito segredo Eu me controlo no dia a dia, assim Senão eu tava pilhadaça Sempre manda mensagem Às cinco horas da manhã Eu falo O que? É porque eu tô velha Então eu já acordo rápido Igual ontem Eu cheguei do teatro Eu contava contando pra ela Falei, amiga e tal Hoje ela foi super legal Uma hora da manhã Ah, amiga, que legal Tô curiosa Quero muito saber O que vai acontecer Não vou não falar Eu falei Eu não vou responder Eu vou dormir Eu também faço isso Tem hora que eu olho assim Eu falo assim Se eu responder isso aqui É no mínimo mais 40 minutos Acordado conversando Não, é Eu sou a última a responder Os grupos e a primeira de manhã A responder também Ela é muito elétrica O que é ótimo Porque eu sou meio Coala Coala Pegada meio panda Legal Galera, ó Convidando de novo Falem de novo Da Casa Rosa do Bom Fim Dia 18, meu povo Festinha Clara e Sofia Casa Rosa do Bom Fim Às 15 horas Comprar ingressos no Simpla Com antecedência Com antecedência Se já tiver esgotado Fala com a gente Mas vai ser muito doido Muito doido Não percam Gente, a gente tá super animada Vai ser super legal Último Sábado Rosa E a nossa primeira festa Autoral Amigo Cundo de Clara e Sofia Galera, obrigadão meninas Muito obrigado Real Foi sensacional o papo A gente já sabia disso Mas sempre bem legal Obrigada gente A gente se diverte muito Desculpa qualquer coisa Foi ótimo Foi ótimo E quem tava aqui até agora Muito obrigado pela presença Acessem estilobendezer.com.br E arroba estilobendezer no Instagram E arroba gerais podcast É nóis A gente já tem a nossa blusinha Adquiração Clara e Sofia Clara e Sofia Só que é e Sofia Não é versus Pelo amor de Deus Obrigada Tirando essa dúvida Porque apareceu na nossa caixinha Recentemente Eu falei Cara, você não acompanha a gente Versos Que tem de rivalidade Que que é isso, cara Versos Vezes Não, querida E Coisa de grafia Beijos Beijos, gente Valeu demais Foi um prazer estar aqui com vocês Tamo junto Valeu Valeu Até a próxima Obrigada Obrigada